Vou começar aqui com a Nathelma com relação a situação em que o seu ex-companheiro procurou a delegacia e concedeu uma entrevista falando que ela estava desaparecida. Nathelma, o que a senhora tem a dizer para a gente aí com relação a essa situação? O que ele veio falar aqui contra mim é tudo mentira, porque eu não fugi com outro homem, eu saí de lá por um motivo que ele andava me batendo muito. Aí na última segunda-feira, na última segunda-feira, pelas 5 horas da manhã, ele me bateu, foi a última vez que ele me bateu. Aí ele tomou o meu celular, não deixou falar mais com a minha família, entendeu? Para mim dar notícia. Aí ele me ameaçou que à noite, à tarde, a gente ia conversar, eu ia pagar ele bem pago, então eu não ia esperar. Eu ia esperar ele me bater, eu não ia, eu resolvi sair, fugir de casa, entendeu? Foi por isso o motivo de eu sair. Há quanto tempo a senhora tem esse relacionamento, tinha esse relacionamento com ele? Dois anos, fez dois anos agora em julho. A senhora conheceu ele aonde? Eu conheci ele pelo Face, foi. Aí ele foi buscar a senhora lá no Pará, foi isso? Eu que vim atrás dele, ele foi. Ele magou a passagem, aí a senhora veio? Foi, eu vim. E aí vocês vinham tendo esse relacionamento, e aí depois que a senhora passou a conviver com ele, ele mostrou ser uma outra pessoa? Foi. Ele começou com agressão desde, passou um mês, passou um mês, estava tudo bem, e depois ele continuou me batendo, entendeu? Ficou mostrando o que ele era. Qual a providência que a senhora tomou agora? Eu vim retirar o que ele tem feito comigo, entendeu? Veio daqueles que como desaparecimento, que eu não estava desaparecida, eu saí por conta própria, eu sou de maior, entendeu? Eu saí porque eu não estava aguentando mais, entendeu? Dona Thelma, agora o que a senhora pretende fazer da vida agora? Não, eu só quero que ele entregue as minhas coisas, entregue o meu celular, que não é meu, é da minha filha, a minha roupa, eu tenho que procurar a minha família, porque eu não sou daqui. A senhora quer ir embora, né? É, eu vou embora. A senhora está na casa de alguma amiga, de alguma pessoa aqui? Eu estou na casa de uma amiga minha, entendeu? Eu não tinha para onde ir, que eu não conheço ninguém aqui, só que lá eu não queria mais ficar. Como é que a senhora ficou sabendo que ele veio aqui na delegacia fazer um boletim de ocorrência, que a senhora estava desaparecida aí? Eu vi a live dele no YouTube, entendeu? E aí a senhora, de imediato, decidiu vir hoje na delegacia para resolver isso? Foi, porque ele estava falando uma coisa que não era verdade, falou que eu tinha fugido com outro homem lá da fazenda, um colega dele de serviço, coisa que não é verdade, entendeu? A senhora nunca teve nenhum relacionamento com esse rapaz também não, né? Não, nenhum. Até hoje, a única pessoa que eu estou é só com ele mesmo. Eu estava, né? Era que agora eu não quero mais. A senhora agora só quer ir embora, né? Só quero ir embora, quero ir para onde é a minha família. Tá aí, gente. Dona Thelma aqui. O nome dele lá? Nathanael. Dona Thelma aqui tinha um relacionamento com o senhor Nathanael. Ele veio aqui na delegacia, fez um boletim de ocorrência, segundo ele, dizendo que ela tinha fugido com um companheiro dele de trabalho. E ela procurou a delegacia na manhã dessa quinta-feira para relatar a situação de que ela não fugiu. Ela está na casa de uma amiga, ela não aguentava mais as agressões e quer que ele devolva o aparelho celular que não é dela, é da filha dela. E a gente pede encarecidamente para que ele tenha aí um pouco de bom senso, entregue o aparelho celular, deixe ela viver a vida dela, porque mulher não foi feita para você estar agredindo, batendo. Tem que ter todo o respeito, tem que ter todo o carinho e quando não dá mais certo, é cada um viver a sua vida, cada um tomar o seu rumo.